Zagueiro Lúcio, pentacampeão do mundo pela seleção, vai voltar ao Brasil. Pós ser campeão da Europa pelo Inter de Milão, Lúcio estava no Juventus da Itália. Ele assinou contrato de dois anos com São Paulo. Lúcio, de 34 anos, estava a 11 no futebol europeu. A apresentação oficial vai ser amanhã à tarde.